Alequim E brincar o carnaval E ver uma fantasia real Sou um triste terror mal amado Neste sala desacompanhado O bufão, o salão A cantar Colompina, seja minha Menina, só minha Bailarina, mandarina Destina, rainha Quero ser seu rei Um rei novo, Senhor Abraão Abraão E o rei 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 E o rei